Jornal da Manhã. Que ela é linda, não dá pra negar. Oi querido. Só que todo mundo tem defeitos. Ela roubou meu dinheiro. Mas se uma dama está em perigo. Ei, peraí, seja gentil com a moça. Para. Jack Chan, só existe uma alternativa. Eu sei que cê tá pensando. Ir à luta. Série de golpes chineses. Próxima terça, onze e quinze da noite. Detonando em Barcelona. Vamos começar. No cine espetacular. Onde tem ação, tem Jack Chan. Ele bate pesado. E dessa vez vai pisar fundo. Encarar o inimigo em alta velocidade. Ele é o líder da quadrilha. Matei a garota. Thunderbolt, ação sobre rodas. Nesta sexta, onze e quinze da noite. Na tela de sucessos. mexeu com a família. Ele estava roubando. Eu vou te dar mais. Mexeu com ele. Não tem coragem? Largue a arma. Você sabe o que é um terremoto de pancadaria? Pega ele! É o Jack Chan, herói da ação. Algum problema? Ele vai acabar com todos os aboaceiros e gangues da cidade. Vocês são todos um lixo. arrebentando em Nova Iorque. Nesta terça, onze e quinze da noite. No cine espetacular. Eu conheço você. Eu conheço esse cara. Aliás, quem é aquele cara mesmo? Jack. Aê, peraí, peraí. Mão na massa, pé na cara. Diz aí, Jack. Agora eu estou diaboso. O que é que deu em você? Diarreia. Alguém precisa de ajuda? Sim, você. Não posso nem sentar. Estilo Bruce Lee. Desculpe. Mr. Nice Guy. Bom de briga. No cine espetacular. Nesta terça, onze da noite. No SBT. Você conhece o Jack Chan lutador. Mas você sabia que ele também é um excelente bailarino? E se você ainda acha que ele tem medo de algum grande desafio? Você está pronto? Se liga nesta terça, às onze e quinze da noite. No cine espetacular.